Oi gostosas, tava todo mundo me perguntando Bia, cadê o snap hoje? Você não fez snap hoje, Bia? O snap que aconteceu ontem, né gente? Fui pro show do Henrique e Juliano levar a Mai e a Andresa Que são fanaticais por eles Fiquei ver elas no show, gente, é muito engraçado E o que aconteceu? Muitas vezes perguntam se eu tirei foto com o Henrique e Juliano Então eu vou resumir rapidinho Eu não sei resumir rapidinho Eu tenho contato do dono do Barra Music através do Flávio E aí o Flávio falou assim, Bia, um dia que você quiser ir no camarote, no camarim, em algum desses shows É só você avisar E aí tinha Henrique e Juliano E eu sei que a minha amiga Andresa, eu simplesmente viciada neles Porque ela trabalha comigo e ela fica o dia inteiro ouvindo Henrique e Juliano E ela parece assim, ah, tadinha Aí o amigo Flávio dela conseguiu ir no camarim Dar uma foto com os dois, né E aí, ela já tinha comprado o ingresso pra ir Mas aí eu consegui deixar ela no camarote e no camarim Mas aí pra isso eu precisava ir E aí quando eu fui atingir ontem eu avisei pra minha amiga Mayara Cardoso Aí eu falei, ah, amiga, a gente tá indo lá no Barra Music ver Henrique e Juliano Aí eu descobri que a Mayara também é muito fã Isso, gente, o mundo inteiro é fã de Henrique e Juliano Eu curto, eu conheço várias músicas que a Andresa ouve Mas eu não acompanho muito o trabalho deles Não sou viciada igual elas E lá fui eu, né Levar as duas lá pra curtir Henrique e Juliano E cantaram, se descabelaram algumas eu cantei Outras eu fiquei assim Olha aí, olha a musiquinha Ai, que tranquilidade Ih, gente, pra finalizar, acabou que ontem a gente saiu de lá de 4h30 Pra elas conseguirem tirar foto com eles Sendo que eu tinha que estar aqui hoje E aí eu fiquei no desespero Falei, meu Deus Ao mesmo tempo que ele queria girar assim foto com eles dois E só podiam entrar duas pessoas no camarim Aí ia entrar eu e a Andresa Só que a Mayara é muito fã deles Aí eu falei, não, Flávio Que é o meu amigo, né, que tem o contrato com o dono do Barra Music Eu falei, não, bota a Mayara e a Andresa A gente vinha lá tirar foto com eles Porque eu sei que elas são apaixonadas Se eu fosse apaixonada também eu ia querer tirar uma foto Então deixa elas Minha gente, de ontem pra hoje eu dormi uma horinha e 40 minutinhos no voo Mas tô aqui, vivo e forte Cheguei aqui em Belo Horizonte na calma Agora a gente parou aqui pra almoçar Já fiz meu cabelo Eu não tinha gravado antes também, gente, que eu tava rosa Ainda tô, mas só a cara Com cabelo de gambá Porque assim, ontem a gente foi pra balada Então o cabelo suou, né Então hoje de manhã eu lavei meu cabelo Fui de cabelo pingando pro aeroporto Cheguei, já fiz desculpa no cabelo Já almocei com essa musiquinha calminha, ó Tá eu e baby, baby Agora olha essa olheira Eu nunca tive tanta olheira em toda a minha vida Olha esse aqui, preta E eu não tinha gravado antes, gente, também Porque, pensa, eu fiquei esse tempo todo ligada Nesse tempo todo que eu fiquei ligada E o celular ficou ligado junto comigo Então teve um momento que eu tive que largar o celular pra ele recarregar Mas aí foi isso, gente Essa minha loucura ontem E aí, aí hoje eu tô aqui E daqui a pouquinho eu encontro pra vocês Lá na feira Eu quero saber o que vai levar eu pra passar em BH Eu sempre tive muita vontade de conhecer BH, gente É que é muito legal Tem vários doces de leite ali Tem pão de queijo também Tem muito pão de queijo ali O meu abeço também, né, baby? A carinha dele, tadinho Dormiu, baby? Dormiu, não A cara Gente, ó, esse aqui é meu esmalte creminho maravilha Que muita gente fica perguntando Esse amarelinho creminho maravilha Minha coleção da Estúdio 35 Agora eu vou lá, gente Vou me arrumar Vou ficar bonita pra vocês Pra ver minhas mineirinhas hoje E aí eu vou deixar Eu vou ficar um pouquinho off Pra deixar o celular carregado Senão eu não vou conseguir filmar hoje pra vocês Durante a feira, tá bom? Já é, convidadinho Tá, gente, beijo E daqui a pouco Oi, amores Me arrumei super rápido Correndo Tentei dar uma disfarçada naquela carinha Deu pra disfarçar, gente? Será? Ou não? Agora eu estou indo encontrar vocês Minhas mineirinhas Estou aqui no táxi Esperando a pessoa da Davi me buscar Tá bom? Tentei dar uma disfarçada naquela carinha Gente, olha que quem eu estou aqui E aí vai ser algo muito diferente. Finalmente, né? Finalmente. Pela que faz desenho maravilhosa que você gostou lá enviar pra mim. Gente, eu tô aqui no Fultinho e as gostosas tiram um snap. Então, snap pra elas, né? Vou lá. Aê! Aê! É muita animação, gente!